Agentes comunitários de saúde e de endemias de contagem voltaram a protestar. Agentes unidos jamais serão vencidos! Agentes unidos jamais serão vencidos! Dessa vez, a manifestação foi para cobrar um abono salarial e o filtro solar prometidos pela prefeita Marília Campos. Servidores da saúde de contagem fizeram uma manifestação em frente à prefeitura para cobrar promessas do governo. A prefeita fez uma publicação no Instagram oferecendo 250 reais de abono e 120 reais de protetor solar. Ela chamou um grupo de trabalhadores, uma comissão na verdade, e depois da publicação não se houve nenhuma movimentação. Uma comissão de trabalhadores se reuniu com o secretário de governo. O piso deles nacional foi aprovado e teve que fazer uma alteração no projeto de lei. Então foi encaminhado agora para a Câmara o substitutivo que contém a alteração necessária já para o pagamento do novo piso aprovado. E depois vai demorar até concretizar esse repasso? Aí é o tempo de tramitação na Câmara. Ao tempo que a Câmara aprovar, o pagamento vai ser feito no próximo mês retroativo a 5 de maio. Faça o terceiro salário de hoje, então, de 2.424 reais a partir de 5 de maio. E o mesmo projeto continua tratando do auxílio protetor solar de 120 reais. Diante da promulgação, no dia 5 de maio, da emenda constitucional, na verdade, que determina um piso nacional de dois salários mínimos para a categoria dos ACS e ACS, a Prefeitura antecipou e encaminhou hoje um projeto de lei para a Câmara, já contemplando os trabalhadores com esse pagamento do piso, retragindo seus efeitos a 5 de maio, que foi a data da promulgação da PEC. A bola agora está com os vereadores? Agora a bola está com os vereadores e a manifestação dos trabalhadores aqui hoje foi muito importante nessa conquista da categoria. Uma das agentes comunitárias de saúde falou sobre o trabalho executado e sobre a importância de levar orientações às famílias atendidas pelo SUS. O trabalho do agente de saúde tem que captar cadastros de toda uma população que está dentro da nossa área de abrangência. A gente tem que estar indo nas casas, fazendo as visitas, conhecendo as famílias para poder trazer essas famílias e as situações de cada família para o posto, que tem as suas equipes, que tem o técnico, o enfermeiro e o médico, que é o médico da família no caso. E a gente também tem que explicar todo o fluxo, todo o funcionamento do posto para as pessoas não chegarem lá e falar assim, não, não entendi, aonde eu vou, o que eu vou fazer? E a quantidade de equipes é suficiente em vontade? Não, pelo menos no nosso posto não. Teria que ter mais equipes sim, porque trabalhar com muita gente, muitas famílias é um pouco desgastante para a gente também, porque tem que ter qualidade, não adianta ter quantidade sem ter qualidade. Os servidores resolveram descer para a Câmara Municipal de Contagem para pressionar os vereadores para que acelerem a votação do projeto, que vai conceder os benefícios prometidos pelo governo. As agentes, a maioria mulheres, foram a pé até a sede do Legislativo Contagência. Elas foram garantir o apoio dos vereadores para que o projeto tramita em caráter de urgência e seja aprovado o mais breve possível. Obrigado.